Olá amigos itaparicanos, amigos do esporte, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a criação do Itaparica Bike, é um grupo de ciclismo, é um grupo de pedal que nós estamos formando aqui na nossa cidade, seguindo uma tendência mundial, nós sabemos que o ciclismo é uma modalidade que tem sido utilizada em vários países, em vários continentes, é uma forma de você fazer atividade física, uma forma limpa de você fazer atividade física, uma forma de transporte limpa, então nós resolvemos criar esse grupo de ciclismo aqui para fomentar a atividade, fomentar o ciclismo, fomentar o esporte e fazer uma atividade prazerosa, uma atividade física prazerosa, e com isso convidamos a você itaparicano que tem uma bicicleta que está lá paradinha no canto, ou você que gosta de pedalar e pedala sozinho, venha, participe do nosso grupo, vai ser bastante legal, a gente pretende fazer com que seja um mecanismo de você trazer também turismo para cá, porque nós podemos utilizar o cicloturismo através dessa atividade, então participe, nos procure lá no departamento de esportes, que você vai ser bem recebido e a gente vai participar junto dessa modalidade. Bom, nós estamos aqui na ciclovia, em uma parte da nossa ciclovia aqui no município de Itaparica, e através desse trabalho com o ciclismo, através dessa atividade, nós pretendemos fazer com que se crie uma expectativa maior e a possibilidade maior de se aumentar essa ciclovia, né? A gente acha que esse município todo pode estar ligado através de ciclovias e você pode utilizar isso aí. Então nós resolvemos fazer esse trabalho com esse grupo de ciclismo, um grupo bem organizado, nos detalhes, na segurança, no aparato de segurança, e com certeza vai ser uma coisa altamente segura, você pode trazer sua família, você pode trazer seu filho para pedalar, que vai ter toda a segurança possível. Então venha e participe do nosso grupo.